Música Gente, eu vou começar mostrando pra vocês que lá em cima estão todas as minhas botas. E como eu não tenho muita bota, o que acontece? Eu deixo todas elas lá em cima e eu não costumo deixar assim arrumado de certa forma, nem nada. As botas realmente ficam dessa forma. Mais ou menos eu faço assim, aqui começam os saltos de fato, lá em cima são botas, então não conto muito. Embora quase todas tenham saltos, mas eu conto mais daqui de baixo. Eu começo de lá pra cá, aí eu tenho marrom, marrom com amarelo, amarelo, esse amarelinho claro que é candy colors, aí eu venho pro laranja, 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 desço com laranja. Aí por aqui eu passo com o animal print, depois eu venho pro azul. Esse último que tá aqui é azul e verde, aí eu desço pro verde, 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 roxo, rosa. Olha eu aqui, desço com mais rosa. Aí aqui, ó, por exemplo, vocês podem perceber que é rosa e bege. Aí aqui eu começo com os sapatos bege. Aí aqui, ó, esse último ele tem o salto preto e ele também tem rosa e bege. Então, aqui embaixo, o primeiro sapato é preto e rosa, porque esse de cima também tem preto e rosa. Aí eu venho com vários sapatos pretos, aí eu paro aqui nesse preto e branco, desço com mais preto e branco, eu vou preto e branco. Aí aqui eu chego nos brancos. E aqui, gente, o certo era descer pra cá. Só que se eu começasse aqui com salto, eu ia terminar aqui com sapatilha. Então, daqui, eu resolvi voltar pra cá, pro começo. E aí aqui eu tenho todos os meus sapatos vermelhos, e aí depois eu começo com sapatilhas, que aqui eu também coloquei duas vermelhas. Aí eu desço com as pretas, azuis e rosas. E aqui, gente, embaixo disso tudo eu deixo alguns tênis. E aqui tem dois escarpantes, que é pra eu fazer alguma arte neles. Então, gente, essa é a forma que eu organizo, assim, mais ou menos os meus sapatos. Eu tentei fazer, assim, meio que um degradê com as cores e tudo mais. Eu espero que tenha ficado bem claro pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês aqueles que eu acho mais lindos, aqueles que são mais especiais. Aqueles que eu paguei bem baratinho. Então, vamos lá conferir. Então, gente, esse sapato super, hiper baratinho que eu quero mostrar pra vocês, eu vou mostrar essa bota, ó. Ela é da Visano. Ela tem esse salto que eu acho muito lindo. Ela é toda de camurça. E ela é over the knee. Eu acho muito linda essa bota. E eu paguei apenas 50 reais, gente. Foi muito barato. Foi um super, mega achadinho. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês esses dois sapatos. Eu comprei junto com esse terceiro. Ó. Eu vou tentar segurar. Aí. E cada sapato desse, gente, eu também paguei só 50 reais. Todos eles estão da Visano, mas não foi nessa mesma loja. Foi numa outra loja. E aí eu queria compartilhar com vocês, né, esse super achadinho também. Eu acho muito linda essa sandália. Essa daqui eu já usei, tem um salto muito diferente. É super confortável, como todos os sapatos da Visano. Esse daqui, o pretinho, eu ainda não usei. Mas eu achei muito lindo o desenho, assim, o designer. Essa estampa do salto, meio étnica, sabe? Achei muito lindo mesmo. Gente, agora eu queria mostrar pra vocês esses dois sapatos. Esses dois sapatos, gente, eles são da Ramarim. Aqui tá marcado 89,99, mas eu paguei em cada sapato desses 50 reais. Esses sapatos são os mais recentes que eu comprei. Já usei esse rosa, super amei. Mas eu queria mostrar pra vocês, gente, porque eles têm uma pegada Candy Colors. Esse rosa nem tanto, porque ele é mais forte. Mas esse amarelinho, ele é tão lindo, tão Candy Colors, que, tipo, eu não resisti. Eu nem me acho muito bonita de amarelo, enfim. Mas esse sapato eu gostei muito, muito no meu pé. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem. E aí eu não resisti, tive que trazer, gente, por só os 50 reais. Cada um até parece, né? Eu vou ficar bobeando agora. Ainda tinha o azul, gente, só que o azul não tinha meu número. Aí eu não trouxe. Mas se tivesse meu número, a louca que tinha trazido. Ainda da série de sapatos por 50 reais, eu comprei esses dois da Bum City. Eu gosto muito desse salto dele. Me dá uma estabilidade muito boa. Me dá um conforto, sabe? No andar e tudo mais. Porque eu me sinto muito segura com esse salto que é fino aqui e engrossa pra baixo. Ele tem a meia pata também. Então, isso me dá uma segurança muito boa. Eu gosto muito desses dois sapatos. Já usei os dois. E ele é meio flocado, sabe? Tem uma pegada muito, muito, muito bonita. E ele é super diferente com esse salto. Então, eu quis mostrar pra vocês por causa do salto. E também porque foi só 50 reais cada um. Eu queria mostrar pra vocês esses dois sapatos também. Porque esses dois sapatos, eles são iguais, só que mudam as cores. E agora eu vou mostrar pra vocês os sapatos que eu tenho iguais e que mudam as cores. Porque eu sou meio assim, gente. Sou meio doida. Eu já mostrei, na verdade, o vermelho e o verde. Na verdade, todos os que eu mostrei aqui mudam as cores. Mas são do mesmo modelo. E eu vou continuar mostrando pra vocês. Esse daqui é muito, muito antigo. Eu já usei bastante. Foi do começo, quando eu comecei a usar salto alto. E eu amo esses sapatos, gente. Eu tenho essas duas melícias. Só que uma é laranja e outra é pink. Elas são flocadas e eu morro de amores por elas, gente. É um pouco ruim, porque normalmente melícia é muito pesado. E aí eu não tenho assim... Eu ando um pouco, já me canso. Mas eu gosto de usar. Eu tenho algumas melícias. E essas duas aqui eu super amo, porque elas são muito fofas, né, gente? Gente, de sapato igual eu também tenho esses dois. Olha, é um salmão e um azul. O salmão, gente, já foi um dos meus sapatos preferidos. Na verdade, eu acho que ele ainda é. Porque eu gosto muito, muito, muito desse sapato, dessa cor. Não é um laranja gritante, né? Como eu falei, é um salmão. Então, eu acho muito chique essa cor. Eu gosto bastante. Tanto que eu já até mostrei pra vocês outros sapatos dessa cor. Esse azul eu comprei porque eu tava na onda, assim, tipo, da compra. E aí eu fui e comprei. Mas, na verdade, esse daqui eu acho que eu só usei umas duas ou três vezes. E eu gosto muito de salto assim, gente. Eu me sinto muito bem com salto assim. Eu já tô acostumada, na verdade, a usar salto assim. Então, eu super amo. Quando eu vejo sapato assim, eu corro e compro, gente. Sério, eu sou a louca. E ainda de sapatos iguais, eu tenho essas duas melícias. Uma bordô e outra preta. Eu já usei muito, muito, muito essa daqui. Essa daqui eu também usava, mas eu usava bem mais a vermelha. Fica muito bonitinho. Eu gosto muito desse modelo. E por último, dos sapatos que são iguais, eu vou mostrar pra vocês essas duas Axis. Uma laranja, outra beige com salto floral, com rosa. Eu gosto muito desses dois sapatinhos, gente. Porque eles são super confortáveis. Acho que também nem em todo lugar pede um salto fino. Então, dependendo do lugar, eu coloco essas anabelas assim. Gente, agora eu vou começar a mostrar pra vocês os sapatos que são muito, muito, muito especiais pra mim. E, claro, que eu não poderia começar com outro sapato que não fosse esse. Esse sapato, gente, é sapato do meu casamento. Olha. Tá escrito aqui, ó. Felizes para sempre. E esse sapato, gente, ele era prata. E eu customizei ele pra ele ficar pink, pra combinar com o meu buquê e tudo mais. Então, ele é muito importante pra mim. Primeiro, pelo fato de eu ter customizado ele. E segundo, e principal, por eu ter usado ele no meu casamento. Então, eu deixo ele bem aqui na frente, bem na vista. Porque eu acho que é muito lindo. Ele brilha bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês esse sapato. Sim, gente. Esse sapato tem o meu nome. Eu customizei esse sapato também. Olha, ele é da Prego. E, gente... Sério, mano. Sou meio doida. Eu coloquei glitter no salto. O solado dele era vermelho. Eu pintei com esmalte pra não ficar assim, vermelho com rosa. Achei que não ia combinar. E aí, aqui, delicadamente, eu coloquei a hashtag de o Evelyn. E esse sapato é muito amor, gente. Muito amor mesmo. E eu queria compartilhar com vocês. Porque também foi algo que eu criei, que eu fiz. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês essa Melissa. Que é a Melissa Balé de salto. Gente, eu gosto muito, muito, muito dessa Melissa. Porque é um sapato que eu tava querendo muito. E umas pessoas muito queridas se reuniram, né? Se juntaram. E me deram de presente de aniversário. Foi muito legal, gente. De verdade. Quando eu vi que eu tinha ganho essa Melissa no meu aniversário. Eu chorei. Porque eu tava muito, muito, muito afim de ter essa Melissa. Mas eu não podia comprar na época. Nem me lembro porquê. E aí, eles se juntaram. E me fizeram essa surpresa. E por esse motivo, esse sapato é muito especial pra mim. De sapatos especiais também, gente. Eu vou mostrar pra vocês esse Pipitui. Que é muito, muito, muito lindo. Aqui embaixo ele tem uma espécie de cortiça. Ele tem um coraçãozinho penduradinho aqui na frente. Ele é todo de coraçãozinho. Ele lembra um sinha, mas é feito de coração. Aí no vídeo, eu acho que ele tá parecendo que é azul. Mas, na verdade, ele é lilás. E, gente, pra mim, esse sapato é muito especial. Pelo fato de eu ter usado ele no meu noivado. E aí, eu acho que super combinou com a data, né? Porque ele é cheio de coraçãozinho. E aí, pra mim, foi muito marcante esse sapato. Por causa que eu usei no meu noivado. Também quero mostrar pra vocês esse sapato. Que ele é naquele estilo, tipo, pichado, sabe? E eu gosto muito, muito, muito desse sapato. Ele me calça muito bem. Me dá um conforto muito bom também. E esse sapato, gente, é especial pra mim. Porque eu usei ele no meu casamento do Civil. E foi muito legal. E aí, eu já tinha ele, né? Como eu já tinha comprado pro casamento do religioso. Eu não queria comprar pro do Civil. Então, eu usei um que eu já tinha. E eu escolhi esse daqui. E, ai, gente, super amei. Aí, é engraçado, né? Porque até tal momento, ele é só um sapato. Aí, depois que você usa em algo que é muito importante na sua vida. Ele vira o sapato. Gente, agora, por último. Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho os sapatos que eu mais gosto. Eu vou começar por esse sapato aqui. Ele é de oncinha. Ele é flocadinho também, de camurça. Ele tem essa parte aqui que fica no peito do pé. Eu sou apaixonada por sapato que tenha isso. E eu gosto muito, muito dele. Vou mostrar pra vocês esse escarpão de bico fino, gente. Sério. Entre esse modelo e esse modelo, eu tenho muito mais desse modelo. Mas eu acho mais chique esse modelo. E aí, eu vim mostrar pra vocês esse sapato. Porque ele tem uma pegada jeans. E é o único sapato que eu tenho nesse estilo. E eu gosto demais, gente. Demais mesmo. Também quero mostrar pra vocês esse sapato azul. Que ele é todo floridinho, gente. Eu acho esse sapato muito fofo. Muito romântico. Ah, sei lá, gente. Acho uma gracinha esse sapato. Então, eu tenho um amor muito grande por ele. Ele é bem antigo também. Mas eu gosto demais dele. Ele tem um salto todo azul, ó. Muito lindo. Também quero mostrar pra vocês esse daqui. Que ele é todo cheio de pelinho também. Ele tem um salto de camurça preta. E aqui ao redor tem um detalhe dourado. Que eu acho que fica super chique. Ele é da Via Marche. Junto com ele, eu comprei outro que eu gosto muito também. Que é esse daqui. Só que esse daqui, ele é flocado só no salto. Aqui ele é cheio de brilho. E aqui tem um detalhe prata. Eu acho muito lindo, gente. Eu comprei junto com esse daqui. E eu sou apaixonada por esses sapatos de bico fino. Eu também quero mostrar pra vocês esse super pink. Sério, gente. Sou apaixonada por esse sapato. Ele é recente também, ó. Pode ver pelo solado. Já usei duas vezes, eu acho. Eu gosto muito. Quando eu vi no Instagram da Visano. Que ia lançar esse sapato. Eu falei, preciso. Fui atrás e comprei. Eu também não posso deixar de mostrar pra vocês esse outro sapato. Que eu gosto demais, gente. Simplesmente porque ele é super hiperdiferente. Olha só. Do outro lado, ele é completamente preto. Ou seja, quem me vê desse lado, acha que o sapato é todo preto e branco. E quem me vê desse lado, acha que o sapato é todo preto. E eu acho muito incrível isso, gente. Porque conforme eu ando, o sapato parece que muda de cor, sabe? Não sei se vocês estão captando. Porque na hora que eu ando, o pé fica assim, preto e branco, preto. Preto e branco, preto. Sabe? A andada. Meu, acho muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Ó, vou tentar simular aqui pra vocês. Eu andando. Tá entendendo? Gente, eu acho muito incrível esse sapato. Eu sou apaixonada. Eu uso muito, muito, muito esse daqui também. E eu amo, gente, sapato envernizado assim. Tem esse brilho. Eu gosto demais. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Eu vou deixar aqui todas as minhas redes sociais pra você me seguir. Quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô sempre por lá. E se você quiser saber detalhes de algum sapato, onde que eu compro, qualquer coisa, gente, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer enorme te responder, tá bom? Um beijo no Cora de vocês.